Tirei o áudio original porque o mercado está em reforma, muito barulho. Tirei o áudio original porque o mercado está em reforma, muito barulho. Tirei o áudio original porque o mercado está em reforma, muito barulho. Tirei o áudio original porque o mercado está em promoção, muito barulho. Tirei o áudio original porque o mercado está em promoção. Tirei o áudio original porque o mercado está em promoção. Tirei o áudio original porque o mercado está em promoção. Tirei o áudio original porque o mercado está em promoção. Tirei o áudio original. Tirei o áudio original. Tirei o áudio original. Vamos ver aqui o miojo, gente Miojo da Maratá O melhor piada Minha cidade, hein? Vou escolher aqui o miojinho Galinha caipira Galinha caipira, gente Galinha caipira Levar uma caixa, porque eu sou gulosa E deixam a casa sempre organizada E não deixam o sujeito de ansiosos Morando a fria e palmilha Para puxar a fria e gengibre Agora vamos colocar aqui o sal, gente Não pode faltar sal, né? Vamos lá, um temperinho Melhor piada E o meu deus da Maratá Deliciosamente nutritivo Surve em lentimento Você encontra aqui no açaí Seja bem-vindo ao açaí atacadista Aqui você encontra segura o conforto Na hora de fazer suas compras E é claro Atenção colaboradora O Ibermã e a tabuna apareceu da banda Sabão, gente Tem promoção Sempre o selicidação Vou levar o ala Levar o ala minha que é bem cheirosinho Tem que ser seis Nossa Gente, o que a gente mostra tem que ser seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis É melhor piada Um, dois, três, quatro, cinco, seis O que a gente mostra tem que ser seis Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis Azeite A cara da riqueza Vamos lá Gente do céu Vou levar a caixa É o mulher do olhão Vou aproveitar a promoção Vou levar a caixa toda Gente, de um real Só aqui Vou aproveitar e levar a caixa toda A gente pode comer bastante cachorro quente Nossa, vai ser cachorro quente Vinte e quatro horas no ar Caramba, uma caixa Nossa Macarrão agora Chegou o macarrão da ligação Esse foi o macarrão Que fica na promoção Deixa eu ver, viu O macarrão que fica na promoção Dois, dois, dois Já levaram Já levaram o macarrão todo O que eu estou fazendo Rapaz Já que é A procura do macarrão Achei, gente Procurei, procurei Achei o macarrão da emoção Vou levar um fardo Olha, dois de nove Não Fica aproveitar É macarrão o dia todo Acho melhor que o carrinho ali Ih, vamos lá, gente É macarronado o dia todo Achei Achei Finalmente o macarrão Uh, vamos lá, gente Gente, vamos olhar agora o café Que é na liquidação Vamos ver aqui o preço do café Como é que está hoje Valei, meu padre Gente, ninguém toma café mais não Olha o valor do café Valei, meu Deus 5,35 Deus é mais Se levar, 4, né Se levar 1 É 5,50 Ai, meu Deus Ai, meu Deus O que é que eu faço Vou ficar sem café Tá um absurdo Eu só gosto desse Gente, da minha cidade Só tudo na minha cidade Mas hoje é coisa feia Só gosto desse Oh, meu pai E agora? O que é que eu faço? É, vou levar, né? Vou levar 4, gente Oh, meu Deus Tudo isso Muito caro Jesus amado Tem que ser 4 Levar 4, gente Levar 4 Porque se não levar 4 Porque é mais caro Então tem que ser 4, né? Vamos agora para outra coisa aqui Deixa eu ver Fazer a currinha aqui Deixa eu ver aqui, gente Massa de milho Deixa eu ver a massa de milho E aqui Deixa eu ver O que é que está A mococa Deixa eu levar Levar a mocoquinha Não Tento ver o valor da mococa Deixa eu ver O que é que está custando a mococa A mocoquinha Oh, está bom demais a mococa Vai mococa hoje R$ 3,00 Deixa eu ver R$ 3,59 Vamos de mococa Ai, gente Vou levar um fardo de mococa Jesus Vou levar um fardo de mococa Vamos lá Uma coquinha Melhor Uma coquinha Vamos escolher agora a máscara do milho Mais barata A melhor do Brasil Eita, gente Vou levar esse fardo aqui Nordestina, gente Nordestina, belícia Mostra, galera Cortado nordestina R$ 1,79 Vamos mais Ó Nossa, esse carro gigante Esse carro está ficando gigante, viu Daqui a pouco daí ele vai empurrar mais Vai tudo para o cartão do Leandro Ferreira A gente vai pagar tudo Vou escolher agora o creme de leite, creme de leite é promoção, vamos ver qual é? Nenhum, olha aqui, aqui já levaram. Lá. Triângulo, olha lá. Vê o leite condensado, creme de leite que está na promoção. É esse aqui, olha. Que delícia. Gente, não esqueça de tomar banho de álcool quando chegar no mercadinho, viu? Fui comprar luva, só que a farmácia não tinha. Então, ó, vou tomar banho de álcool. Aqui, ó. Banho de álcool. Gente, a melhor sessão é essa daqui das golosemas. Vou ali escolher uma caixinha de chocolate. Quero chocolate. Eu tô com fome e quero chocolate. Deixa eu ver o chocolate mais gostoso do Brasil. Eita! Vou levar esse daqui, já levei uma vez e é uma delícia. E o precinho tá maravilhoso, né? Eu vou levar cinco caixas. Vou dar uma de presente pro meu amigo Leandro Ferreira. Que está me ajudando hoje. Vai ganhar um bombonzinho. Levar cinco caixas, gente. Uma vai ser de Leandro, valeu meu pai? Eita, meia gulosa. Cinco caixas, porque eu sou gulosa! O mercado está em reforma. Muito barulho. ... Eita, meia gulosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, agora vamos para o caixa, ver quanto é que vai dar essas comprinhas básicas do mês. Sino devagar, vai ficar tudo... Leandro Ferreira vai pagar para mim. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.